E é isso aí, tamo de volta, todos muito animados! Vai, animação! Uhuuu! Porque a gente acabou de assistir o segundo episódio da série animada de Star Trek, que chama Yesterday. É bem animado. Como é que chama outros ontens? Anos passados. Anos passados. Anos passados. No Netflix tá traduzido diferente. No Netflix tem um nome, a tradução, e na legenda tem outro nome. Mas enfim, yes or either. Segundo episódio. Episódio que o Spock encontra ele menino, menino Spock. Mas antes disso, a gente começa com o velho conhecido. Ah, é verdade. O Guardião do Tempo. O Guardião. Você sabe de que episódio que é? Que você não assistiu. Cidade da Beira do Infinito. Como é? Eu assisti. Que é o melhor episódio. Da série também. Concordo. Realmente é muito bom. Muito bom. E ele volta. E ele tá lá. Tá lá o Donut. Mas agora ele... Agora é mal tranquilo, né? Agora ele é... É imperativo. É imperativo. Ah, não, não. Não toca em nada, hein? Não vai fazer pipi. Aprendeu. E o Kirk e o Spock foram lá ver algum evento do passado e nessa eles acabam. Ou vieram o Cliff Burton tocar Órion, não sei. Pode ser. E eles foram ver, na verdade, a criação das meninas verdes, né? Das meninas verdes. As orianas. As orianas. É isso que eles foram ver. Tô sabendo, viu, o que você foi fazer. Boa criação. Voltou o manchado de verde que eu vi. E... Enfim. E quando eles voltam, ninguém reconhece o Spock. E tem um outro humano no lugar do Spock. Que é um... É um andoriano. Azulzinho com as antenas ali. É um andorimano. É um andor... E... Eu pago ele por fora. Perder de todas as minhas piadas. Qual me paga? Eu juro que eu vou me rasgar de tudo. Depois você tá certo. E... Enfim. Eles vão pra Enterprise e fazem um monte de consultas lá no computador. E eles descobrem que o Spock morreu. Morreu menino. Morreu menino. Essa é de graça. E... De graça. E aí o Spock morreu menino, tadinho. E a mãe dele também. Que dizem que foi um acidente, mas a gente sabe qual foi o acidente, né? Tava dirigindo bêbado. Então eles chegam na conclusão de que eles têm que voltar pra tentar arrumar esse problema histórico aí, né? No qual o Spock morre. Dá algum jeito do Spock sobreviver, né? Não, voltar à cronologia normal. E o Spock lembra que eles têm um ritual de passagem, né? Os vulcanos têm um ritual de passagem. Pra vida adulta, né? E o Spock... É um bar mitzvah deles. É. Exato. E aí que o Spock teria... O Spock menino teria morrido nesse evento. E o Spock lembra que na vida dele, né? Na história, na linha temporal correta, né? Na padrão. É. Tinha um primo que tinha salvo ele. Um primo distante. E aí ele descobre que ele era o próprio primo. Quando eles estavam... É... Lá no passado de... De Andor... Andorion, não. De Orion. Orion, né? O pessoal foi futucar no passado de Vulcano pra gravar a história lá. E aí o Spock não tinha como voltar pra ajudar ele mesmo. E aí o Spock morre. Enfim, aí é toda uma história do Spock e adulto reencontrar o eu criança, né? O Spock criança, né? É. Me lembrou um pouco de Volta pro Futuro. Sim. Sim, pra caramba, né? Me lembrou... Cara, me lembrou um monte de coisa. Me lembrou o efeito borboleta em um certo sentido, mas... Verdade. Também, é. Ah... Mas foi muito legal encontrar o Spock criança normal. O lado humano do Spock. Antes dele... É, antes. Ele brincando com... Abraçar, né? O lado vulcano completamente. Ele brincando com o bichinho dele. É um monstrengo. Uma mistura de lobo. Que no Journey to Babel a Amanda comentava, né? Que ele tinha um bichinho de... Exatamente. É, exatamente. Estimação, né? Ah, não. Um bicho gigantesco com presas desse tamanho, né? E tal. Mas é bobão. É uma mistura de lobo com urso aquilo ali. E meio dente de sabre, né? É. E o rabo assim meio de leão. Bantesca. Mas é legal. Eu teria um bicho desse. Não, Selek, né? Selek. Não, é Teo... Selek é o nome do primo. É Teo... Teo Shaya? Não. E Shaya é o nome. É o nome do bicho. A raça é Tela. É Selek. Não, é T-E-H-L-A-C. Alguma coisa assim. Enfim, e serve como um rito de passagem, né? Do Spockinho pra Spock, né? É literalmente um bar mitzvah, né, cara? Como que é o bar mitzvah? Que eu não faço ideia. Cara, é um porre. Mas todas as suas tias te dão dinheiro. Você tem que ler as escrituras na frente de todo mundo. Só isso. Ah, eu pensei que era literalmente, assim, um porre, e daí todas as suas tias dão dinheiro pra você. Cara, olha... As tias dão dinheiro porque elas estão de porre, né? Você bebe. Não, não. O presente é grana. Você bebe, mas sem ninguém saber. Ah, entendi. O porre é um porre secreto. É muito secreto. É tradição, inclusive. E aí... Mas como que é de verdade? É assim. Você lê as escrituras na frente de todo mundo. Ah, tá. O que você quer mais? Ah, a gente estoura fogo de artifício. É... Você é jogado ao mar. Não tem nada. É resolente. Jogado ao mar. Você sobreviver três dias no mar. Três dias debaixo d'água. Entendi. Você leva mais alguma coisa pra... Não, não. Isso é... Isso é invenção de vocês, cristãos. Entendi, entendi. Enfim. É que vocês cortam também aqui pra fazer guerra aí? Fazer guelra. Isso. Aqui... Não, aqui é pra... É o Waterworld. Tá o... Aqui na... O Kevin Costner vai vir. Atalha da orelha. Aqui na carótida é pra matar. Ah, entendi. Então a guelra vem em outro lugar. E a primeira... A gente vai vir, então. Eu vou te mostrar a minha guelra. Vai, continua, por favor. Papo na estrela de Davi agora. Vamos lá. Mudamos o programa. A gente vai falar sobre o judaísmo. Bem-vindos a... Bem-vindos ao quinto tempo. Vamos lá, vamos lá. Voltando. Enfim, é a primeira decisão que o Spockinho tem que tomar, né? Assim, né? Porque ele tem que passar por essa aprovação aí. Ele tá com medo de ser negado, né? O Sarah, que ele deixa bem claro que é importante pra ele que ele seja bem-sucedido, né? É, porque ninguém vai taxá-lo como fracassado. Apenas uma pessoa vai. É. Que é ele mesmo. É. E é engraçado. Deixa eu só te perguntar uma vez. Eles comentam, em vez de vida longa e próspera, tem uma resposta que eu não sei se eu tinha ouvido antes. Ah, putz. Agora que você falou, fugiu. É. Mas é uma contra-resposta, talvez. E eu não lembro. E long live, long life. Ply, long life. Agora esqueci, fugiu. Viva. Viva, bastante. Paz, drogas e rock'n'roll, né? Isso. Sexo, drogas e rock'n'roll. Isso, isso, isso. E, enfim, o Spockinho vai e se enfia no deserto lá. E a cabeça durice, né? É. É, porque ele quer treinar pro evento, né? Não, não. Ele quer mostrar. Ele não é loucinha. Ele quer mostrar pra ele mesmo o que ele consegue. O que ele consegue. É o lado mais humano dele, cabeça dura pra casa. Caralho, falando foda-se. E aí vem o Gato Guerreiro. Puta, eu ia falar isso. As mesmas cores. Verde com um negócio amarelo em cima. Um negócio amarelo. Um negócio amarelo nas costas. E aí o bichinho lá do Spock. A Itchala. Ele salva, né? O Spockinho, né? Mas ele é atingido no meio da briga. Pelas garras de veneno do outro bicho lá. E aí ferrou, né? Nossa, aí o Spock mostrou que é macho, né? Ele pula no cangote do bicho. Dá um... Mega... Um duplo, né? Com os dois. Não, não. Ele dá um mega. Ele faz assim, ó. Ele dá um mega pinch ali. E apaga o bicho lá. Apaga um bicho de 300 quilos. Ah, aquele bicho é enorme, né? E aí... O Spockinho tem que ir atravessar o deserto sozinho. Pra chamar o curandeiro. Pra chamar o curandeiro. E aí ele faz tudo isso. Enfrenta uma planta carnívoro lá no meio. Chega de tentáculo. Chega no... No curandeiro. O curandeiro meio... Ah, não. Você tá... Eu sou lado humano querendo me pregar peça, né? E tal. Se não foi você que... Pregou uma peça em mim há dois anos atrás? E... Enfim. Ele se prova lá que ele tá falando a verdade. Então não sei o quê. E o cara... Tem mocarrão, mano. É. Foi lá. Pegou o Corvette Hammerhead dele. Mó cavão. Desculpa, a gente não faz piada. Não, Star Wars nenhuma piada. Desculpa. E o cara vai lá, atravessa as montanhas. Mó suça. Mó suça. Cheguei. Tô de boa. É Genias... É. É... 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 Genias holograma. É isso? É. E aí eles... Quando eles chegam lá, é tarde demais. Porque o veneno já tá muito avançado no bicho. Bicho. E... Aí... Enfim, ele vai morrer. Não tem jeito. Mas o curandeiro fala... Mas não, né? Mas o curandeiro fala uma coisa. Eu posso prolongar a vida dele. Só que ele vai ficar sofrendo. E aí a decisão... É... Não é mais se salva ou não salva. A decisão é se... Bota pra dormir o bichinho. Né? Ou deixa ele vivo sofrendo. Né? E... Tinha que fazer a mesma coisa. Então, mas é... É um momento muito marcante na vida de qualquer criança que teve... Que teve um bichinho, né? Que teve um cachorrinho, ou um gato, ou um... É... Um peixe, né? Irmã. Que tem que sacrificar, né? Porque fica doente e tal. E... O meu... Eu, por exemplo. Meu primeiro bichinho eu não vi sendo sacrificado porque eu era muito pequenininho. Mas o meu segundo cachorrinho, eu lembro de levar pra sacrificar porque ele teve um pinçamento na coluna e ele perdeu o movimento das patas traseiras. A minha, ela ficou com... E ele já era muito velhinho e tal. Ela ficou com câncer e... Ó, se abrir... Ela tá muito velhinha. Se abrir... Ah, é? Irmã. A minha cachorra. Se abrir... Ela tava com 15 anos. Coisa assim. Se abrir, ela vai morrer. Se ela viveu mais dois anos, tomou o corpo inteiro dela, ela não conseguia levantar mais. Enfim, é um momento muito decisivo, assim. Muito forte, né? Marca mesmo as crianças, né? Assim. Todo mundo, né? Vamos parar porque o Chico tá quase chorando. É. E aí, se pouquinho, toma a decisão de que não. Ele merece... Morrer com dignidade. Morrer com dignidade. Não merece ficar vivendo, sofrendo, né? O que, enfim, leva a diversas discussões, né? Por exemplo, a gente tem esse direito de escolha de eutanásia pros animais, mas a gente não tem pra nós mesmos, né? Hoje em dia, né? Alguns países já tem, né? Você tem esse direito de escolha, né? Você fala, não, eu tô com uma doença terminal, por exemplo, e não quero... Eu sei como é o fim dessa doença, eu sei que é uma doença muito sofrida, e eu não quero sofrer isso. Eu quero eutanásia, né? Tem alguns países no mundo que você já tem esse direito de escolha. A grande maioria ainda não. É, eu leio muito disso. Tem uma garota de 25 anos que, inclusive, ela se formou em medicina e foi... não sei se foi pra Ásia, pra morrer. É? Não, tem alguns casos já aí documentados aí na internet aí, documentados pela internet. Não, isso é recente, mas foi no final do ano passado. É, não, é agora mesmo que tá começando a acontecer, né? Mas foi há pouco tempo atrás. E a gente não tem... a gente ainda não tem essa facilidade pro ser humano, né? O que em muitos casos seria, enfim... Uma questão de... Lógica. É, e até de misericórdia mesmo. A pessoa tá ali sofrendo e tal, né? Não, tem que ficar sofrendo porque a gente tem que manter vivo, né? Meio que a qualquer custo, né? Enfim. Uma... Um questionamento. Ai, não. Questione, Tico, questione. O Tico vai questionar sobre a eutanásia. Mas, assim, uma curiosidade, assim... Se essas... Será que a gente faz a eutanásia com os bichos e tudo mais por... Realmente por... Dó? Por dó do bichinho e tudo mais? Ou porque a medicina veterinária não é do mesmo nível que a medicina para humanos? Cara... Eu não sei se a medicina veterinária não é do mesmo nível. Ou seja, por exemplo... Acredito que seja. Se fosse com um humano, eu acho que eles teriam muito mais cuidado, muito... Eles se esforçariam muito mais do que com qualquer outro bicho. Eu acho que a questão, justamente, do que a gente tava falando. A pessoa é médica, ela sabe que vai morrer, mas ela precisa ir pra outro continente pra que isso aconteça. Não é isso que eu... Calma, calma. Eu entendi. Você tá dizendo que se houvessem leis impedindo esse tipo de coisa, tivesse sido um ser humano, o médico veterinário teria muito mais cuidado e, assim, há muito tempo atrás já teria desenvolvido medicina... Eu entendi, Tico. Uma medicina veterinária muito mais eficaz e que salvasse... Cara, não sei. Ó, eu acho que tem dois lados. Você me pegou, parabéns. Eu já tirei muito cachorro da rua, né? Então eu já passei muitas vezes nesse... Tira o Tico. Nessa história, assim, né? Mas eu mesmo já peguei uma cachorra na rua que o cara abandonou porque ela tava com um tumor do tamanho do mundo no baço. E, enfim, levei... Um filho de uma puta. Você é um filho de uma puta. Você que abandonou, você, sabe? Você que largou a Nihau na rua, então. A gente fez a cirurgia, tiramos o tumor dela e ela viveu por mais dois anos. Ela já era velha, né? Mas, assim, abandonou porque a cachorra era velha. Aí deu um tumor. Ah, mandar pro sacrifício às vezes é caro. Então abandonou na rua, né? Porque essa é a mentalidade das pessoas, né? Que a gente encontra por aí, né? A gente vê pessoa fazendo isso com bicho. E eu sei de muitos casos... Por exemplo, eu peguei uma cachorra na rua que tinha sinomose. Sinomose é uma doença que tem três estágios. Ela tem um estágio neurológico, um estágio respiratório e um cardíaco, se não me engano. A minha cachorrinha que eu peguei na rua, ela teve o motor, né? O neurológico, que ela ficava tendo espasmo. E o respiratório, ela não teve o terceiro estágio. Porque eu não tenho certeza de qual que é o terceiro estágio. Muitos cachorros, quando são encontrados na rua, assim, com sinomose, ou enfim, pegam sinomose, eles são meio que automaticamente levados pra sacrifício porque é uma doença muito difícil, assim, de lidar. É um Parkinson com efizema. É dificílimo, assim. É uma doença muito injusta com o bichinho. A primeira vez que eu peguei, eu peguei na rua e vi que ela estava doente. Eu não sabia nem o que era, né? Eu levei num veterinário e tal. E a veterinária falou, ah, não, isso aqui é sinomose e tal, não sei o que, tem que ir pra sacrifício. Eu falei, nossa, mas assim, não tem solução, não tem jeito nenhum. E aí, ela olhou pra mim e falou, ah, é, não tem muito jeito e tal, não sei o que. A veterinária falando. Mas eu não senti muita firmeza. E aí, enfim, eu descobri o veterinário que eu levo os cachorros desde então, que é o Fábio. Fábio, se você estiver assistindo, é você. Assim, a primeira vez que eu falei com o Fábio, o Fábio falou, eu falei por telefone com ele. Ele falou assim, eu venço sinomose. Traz ela aqui. Mas assim, você tem que estar preparado. Porque o tratamento é muito difícil, muito demorado, muito cansativo. Então o dono do cachorro precisa estar disposto ao sacrifício todo. Porque é um tratamento caro. Não é um sacrifício, é outro. É, é um tratamento caro e é um tratamento demorado. E é muito sofrido ver o bichinho durante muito tempo. Mas existe uma chance grande de vencer a doença. Desde que você esteja disposto a brigar pelo bicho. Isso que você está me falando é justamente o que o Tico estava falando. Existe um meio, só que é caro, não sei o que. Então, é... Como se fosse um câncer ou uma doença terminal qualquer. Terminal, entre aspas. Não. Sacrifique. Pra mim é muito, sabe, de certa forma, parecem dizer, uma preguiça de cuidar do bichinho. Existe. Mas existe o outro lado. Que eu já tive também do outro lado. Concordo. Quero cuidar do bicho. Vamos lá, faz cirurgia, faz o que tiver que fazer, tá, não sei o que. E o veterano falou, olha... No caso de um cachorro que teve câncer, ele teve câncer de úmero. Né, esse osso... De vários números. De vários números. E teve que amputar a pata dele, porque o câncer estava tomando o osso inteiro. E vamos fazer? É uma tentativa, não tem muito o que fazer e tal, mas... Vamos lá, vamos tentar, né? E, enfim, no final acabou não dando certo nesse caso, mas era porque não tinha mesmo o que fazer. Então, às vezes, não é também só uma questão de boa vontade. A gente tem boa vontade, mas... Cara, a doença tá comendo o bicho inteiro, não tem o que fazer, né? Eu acho que tem os dois lados, mas o que me incomoda, no caso do ser humano, é nós não termos a opção D. Se um médico virar pra você e falar, ó, você tá com uma doença X, A doença não tem cura, e a perspectiva daqui é... Você vai piorar muito e você vai ficar acamado por uma década sofrendo com dor todo dia, tal, não sei o que. Mas não tem cura. Você não tem opção de fazer nada. Ah, beleza, então eu vou ficar deitado numa cama olhando pro teto e sentindo dor. Agora, se você tivesse a opção D, ah não, eu quero escolher pela minha própria eutanásia. Eu quero escolher pela minha vida. Eu acho que as pessoas deveriam ter pelo menos o direito de escolha. E aí cada um escolha pela sua própria vida. Isso eu sei que tem pessoas que são absolutamente contra, por questões diversas, Que vão de questões pessoais, questões religiosas, questões... Monetárias. Enfim, X. Mil motivos. Mas eu acho que as pessoas deveriam ter o direito de escolha. Enfim. Eu não gostaria de ficar sofrendo numa cama durante uma década se não tem perspectiva de cura. Se não tem perspectiva de melhora. Eu acho que deve ser uma coisa... Bom, passamos muito do nosso período de episódio. Culpa, culpa de quê? Culpa do Tico. Bom, então a gente vai assistir o próximo episódio e a gente já volta. Com a série limada. Difícil. Obrigado. É difícil. É difícil. Eu vou levantar um prédio ou algo assim.